E aí, tamo de volta com Drova Forsaken King. Ah, vamos continuar aqui nossa exploração pelas minas. Ah, esse cara tem alguma quest? Não tem quest. Vamos lá pra cima, aqui embaixo das minas não tem... Não deve ter muita coisa pra fazer, né? Deixa eu ver... Eu tenho que chegar nas Deep Mines, vamos lá. Tá, vamos chegar nas Deep Mines pra poder ver o que tem pra fazer lá embaixo. Pra poder chegar nas Deep Mines tem que falar com uma mulher chamada... Deixa eu ver... Tem uma mulher que fala com... Gendra. Vamos falar com ela que ela deixa a gente descer pras Deep Mines. Lá nas Deep Mines eu vou conseguir provavelmente alguma quest. Ah, Ila Larek, aqui, Gendra. Ah, o que é? Eu quero entrar nas Deep Mines. Acredite em mim, você não vai querer fazer isso. Lá tá cheio de monstro e é escuro. Só as pessoas nascidas pra minerar podem ir pra lá. Ah, eu também fiz um acordo com dois Reavers. Ah, eles me pagam prata, então eu deixo eles irem comigo. Ah, Levin não mencionou que eles tinham que pagar para trabalhar. Ah, bom, você sabe. Quem quer que ofereça... Quem quer que ofereça mais pode vir. Simples assim. Ah, Levin não tem problema com isso? Ah, enquanto tiver prata fluindo para o acampamento dos Remnants, ele está satisfeito. E tem muito mais nas Deep Mines. Ah, me leve pra lá. Esqueça. Alma e ela me pagaram 60 peças de prata. Ah, eu posso ver que você não tem o suficiente. Caramba! Porra, eu preciso de 60. Te pagaram 60? É claro. E eles saíram das minas com muito lucro. Ah, tá bom se você diz. Você ainda tem que aprender como as coisas são aqui. Que mulher escrota. Caralho, velho. Eu tenho que ter 60. Alma e ela são dois Heroes que Jendra leva para as Deep Mines. Ambos pagaram muita prata para ela para poder entrar. Ah, talvez deva haver um jeito de eu achar esses dois para conseguir a prata deles. Vamos ver aqui. Vamos procurar esses dois, né? Dá para fazer comida aqui? Não dá. Eu vou procurar esses dois mineiros aí. Não. Será que é aquele cara ali? Será que um dos mineiros é aquele cara ali? Não. Andrik. O homem olha para você exausto, com círculos negros em volta dos olhos. Percebendo você, ele fala... Oh, de onde você saiu? Quem é você? Andrik. Eu estou cansado, cara. Enquanto o Wolf estiver na mina, isso não vai melhorar. Tendo problemas para dormir. Aparentemente, alguém está dormindo muito melhor. Aquele maldito Wolf voltou para a mina. E quando ele ronca, parece que uma tempestade e um terremoto entraram aqui. Eu estou acabado, cara. Eu estava dormindo bem quando ele foi embora, mas ele voltou. Olha, por que você não dorme lá fora? Se eu dormir lá fora, Katza vem e rouba a nossa prata. Ela faz isso com todo mundo. É melhor ter uma noite ruim de sono para poder comprar comida. Se você puder fazer com que isso mude, eu te darei a prata. Ok. Vou ajudar. Vou falar com ele. Deixa eu falar com esse tal Wolf. Wolf, caramba. Pegamos uma quest. Quem é esse tal de Wolf? Andrik quer que eu curte de Wolf para ele. Toda noite, no bunker, Wolf ronca e o cara não consegue dormir. Esse tal de Wolf... Eu acho que a gente já encontrou esse cara, mas eu não me lembro onde ele está. Vamos subir para o bunker e dar uma olhada. Provavelmente dormir nesse jogo faz a gente perder prata também. Dormir aqui nessa mina faz a gente perder prata também, né? Rio, Agnesa... Enco... Opa! Ei, amigo! Eu ouvi que você falou com o chefe do poço que é prata. Eu ouvi alguma coisa. É claro, mas tem uma pegadinha, não tem? Não tem. Eu só preciso que alguém faça algo. Anda logo. Venha, eu vou te mostrar. Caraca! Maluco! E aí, maluco? Então, você está finalmente aqui. Então, é o seguinte. Ah! Prata! Ele dá um sorriso. Sério, cara? Você vai tentar me roubar? Não é pessoal, cara. O Marcel pega a prata da gente toda hora. É como funciona aqui. E você aceita que ele explore você? Não temos escolha. Bom, na verdade nós temos. Marcel vai pegar a prata também ou nossa cabeça vai ser esmagada? Se nos juntarmos, teremos chance contra ele. Nós somos só meros hewers, cara. Se ficarmos juntos, podemos acabar com ele. Ah lá! Droga, você tem razão. Por que fazer isso se a gente não tem chance desunido, né? Bom, vamos juntos, então. Ah lá! Consegui convencer o cara. Não precisei tirar a sangue de ninguém. Não precisei matar ninguém. Não precisei fazer ruindades. Não precisei tirar a vida de ninguém. Quem é o cara que é maluco que estava falando? Deixa eu vir aqui no lugar secreto aqui. Finlay. Me ensine a minerar. Ah lá! Prospect nível 3. Caramba, o cara me ensinou. Eu não sabia. Obrigado, Finlay. Eu acho que se eu dormir aqui, galera, eu não gasto minhas paradas, né? Vamos dormir. Eu acho que se eu dormir aqui, eu não perco nada, né? Interessante. Dormir no esconderijo do Finlay faz com que a nossa prata não seja roubada. Deixa eu ver quanto de prata a gente tem aqui. Ah, 25. Ok. Cassia, não. Eu preciso... Eita. Ah lá! Marcel, chega! A gente não vai mais dar prata pra você pra poder dormir. Olha o cara rindo. Por que vocês estão agindo assim? Vocês estão malucos? Chega! Acabou. Olha, eu posso ficar do lado dos caras ou do lado do Marcel. Será que eu vou apanhar de novo? Os Heroes vão dormir aqui de agora em diante. Lutar com o Marcel. Vamos ver. Caramba, dá pra matar ele. Dá pra matar o cara. Vai morrer, maluco. Morreu. Matamos o cara, velho. Ah, ele caiu no chão. Beleza. Já chega, Marcel. Você não vai mais nos roubar. Ah, você teve o que merecia. Não vai mais pegar prata. Ah, ele morde o lábio. Ah, vocês realmente acham que vão se safar com isso? Espere até vocês terem que lidar com os Remnants. Eles são muito mais fortes. Agora nós vamos dormir sem ter que dar prata pra você, entendeu? Sim, eu não ligo. Faz o que você quiser. Obrigado por nos ajudar. E desculpa se a gente queria te roubar, cara. De vez em quando é bem difícil aqui. Ah, esquece, cara. Obrigado, cara. Então, de agora em diante, podemos trabalhar. Não pros outros, mas... A gente se vê por aí. Alá, maluca. Caralho, acabamos com o filha da puta. Acabamos com o filha da puta ali. Agora a gente tem que encontrar o personagem que os caras estavam falando, né? Dá pra abrir aqui? Ah, não tô apto a pegar aquela fechadura ali ainda. Lockpick. Beleza, derrotamos o maldito do cara que me bateu e que me roubou no começo. Eu preciso achar alguém. Que seja a pessoa que tava sendo descrita. A pessoa que desce lá nos deep mines e pega os minérios. Vamos ver se eu encontro alguém aqui em cima. Ah, Katza. Ei, você aí. Tá tentando fugir? Ah, não. Então volte pro trabalho. Porra, Katza. Eu queria conhecer os personagens aqui pra saber pra onde é que eu vou, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Eu não sei se é do lado de fora que esse personagem vai estar ou é aqui. O jogo não deixou claro. Trusty. Tem algum truque pra pegar prata? É claro, você vai precisar de força, intuição e um bom olho. Why? Me mostre como melhorar minha força. Ah, dá pra melhorar os pontos aqui, ó. Pronto, melhorei aqui. Você ficou mais forte. Dá pra ver na sua estatura e nos seus braços, ó. Obrigado, cara. Me ensine algo. Me ensine sobre minerar. Ah lá, aprendi prospecting. Caramba, os caras me ensinam tudo que eu perguntar aqui. Deixa eu ver esses personagens aqui. Não. Ah, então, você trabalha nas Deep Mines? Sim, Murtag... Murtag não aceita. Por isso que ele tem problemas comigo. Problemas que eu preferiria não ter. Eu trago mais prata de lado que todo mundo aqui. É por isso que eu tô constantemente... É por isso que ele tá constantemente mentindo. Toda vez que eu subo. Pra ficar roubando minha prata. Ila não consegue o suficiente. Então eles deixam ela em paz. O que tem nas Deep Mines? Se você descer muito, tem prata. Mas é um labirinto escuro e estreito. Não dá pra descer sozinho. Murtag uma vez descobriu que Jena estava... Como assim? Murtag uma vez descobriu as Deep Mines. Jendra é... Ah, Murtag é o cara que me trouxe até aqui. Jendra é a nossa chefe do poço. Levin dá a ela a responsabilidade de nos ajudar lá embaixo. Por que Murtag não... Não pega nada da ela? Porque ele pega o Larick pra protegê-la. Murtag não quer... Não quer levá-lo. Você poderia contratar alguém pra te proteger. E eles vão pegar a prata. De um jeito ou de outro. Ela vai preferir ter a prata do que ir para o Larick ou Murtag. Eu quero ir pra lá também. É muito bom lá embaixo. A gente pode se ajudar. Se você fizer com que o Murtag me deixe sozinho, então você e eu podemos ir para as Deep Mines. O que acha? Rapaz... Tá bom, vou cuidar disso. Se conseguir fazer com que ele me deixe em paz, então eu compartilho com você. Alá! Vamos falar com o nojento do Murtag aqui? Não, esse é o Mursal. Quem é o Murtag? Murtag eu acho que é um cara que fica na porta, não é? Vamos lá. Ah, esse maluco aqui me bateu. Na próxima vez você paga, entendeu? Ah... Ah... Para... Deixa eu... Deixa eu ver. Não sei se eu falo sobre a Shona. Ah... Shona tá tramando algo de novo. O quê? Ela cozinhou? Ah... Tem um cheiro muito bom. Droga, se Mursal descobrir, ele vai comer tudo sozinho. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá e eu vou poder chamar o cara para minerar. Vamos lá. Pronto. Ah, ei. Desista da Diendra. Você vem... Não, peraí, doido. Eu consegui convencer o... Peraí. Ah... O que você tá fazendo? Ah... Eu consegui fazer o cara ficar aqui. Ah... Então, como o novo prato da Shona... É bom... É... Qual o gosto do prato da Shona? Ah... É bom. Eu consegui a carne. Eu tenho que admitir... Hum... Com toda a carne que você deu pra ela, está muito bom. Ah... Acho que eu tenho que te agradecer. Pode esquecer seu pagamento dessa vez. Eu coço suas costas, você coça a minha. Caramba. Ah... Obrigado. Então eu posso me mover livremente no poço. Ah lá... Por que que você pega o dinheiro? Pra que possamos sair de drova mais rápido. Os guardas se beneficiam, os heroes ficam motivados e tudo se move mais rápido. Olha... Hum... Levin... Levin tá ficando sem prata. Ah... Você tá atrapalhando ele. Ah... Vamos lá. É só um pouquinho de prata. Não machuca. Ah... Se você... Você pegou mais prata do que necessário. Ah... Então... Tá com ciúme? Então... Eu gastei ela toda. Ah... Foi divertido pegar a prata desses caras aqui. Mas talvez... Se mais prata conseguisse chegar na mão dele... Ajudaria, certo? Ah... Certamente. Mas Katza tá fazendo as coisas piorarem. Hum... Sim, Katza. Ela pega pesado, né? Ela pega muita prata. Eu vou falar com ela. Ei, Murtag. Almar parece que tá... Que tá muito chateado porque você tira a prata dele todo dia. Isso é verdade? Ah... Tirar toda a prata é um exagero. Exagero? Você tirou toda a prata dele? Ah... Bom... Eu acho que sim. Se quiser... Quer que eu deixe ele sozinho? Ok. Conseguimos. Exatamente. Que bom que você percebeu isso. Nós vamos ficar juntos. Ah... Ficar juntos? Tá bom. Você tem um ponto. Então... Ah... Eu posso comer mais da sua comida boa? Ah... Não tem muita comida sobrando. Mas já que você gostou... Da próxima vez vou esperar você... Ter o meu pagamento. Ok. Que comida boa. Ok. Conseguimos? Ah... Diga ao Almar que ele não tem mais que me pagar. Aê! Conseguimos. Vamos falar com o Almar aqui. Hum? Ah, ei. Ah... Murtag não vai mais ser um problema. Ele gostou da comida da Shona. Ah, a Shona ganhou... Ganha todo mundo com a comida dela. Obrigado, cara. Você pode ir pras minas do meu lugar. Congendra. Eu preciso de um descanso. Afinal de contas, é... Vai ser minha vez de novo. Ah lá! Ah... Caralho! Conseguimos, galera. Resolvemos a... Resolvemos os problemas de todo mundo aqui. E conseguimos. Vamos lá. Let's go! Não tem mais quest aqui pra fazer, não é? Ah... Ah, tem esse cara que... Tem esse cara que fica roncando, né? Tem esse tal de Ulf que fica roncando, né? Talvez seja só na hora de dormir. Talvez esse cara que esteja roncando não... Não fique aqui. Ah, os mineiros parecem estar voltando pra cima pra dormir, não parece? Vamos ver aqui. Parece que os caras estão subindo pra dormir. Kessia Andrick... Não, não estão, não. É viagem minha. Ah... Eu não sei quem é esse cara que o maluco tá falando. Que não deixa ele dormir. Mas eu vou... Eu vou dar uma procurada depois. Primeiro vamos pras prioridades, né? Que é descer lá na mina e recuperar... E conseguir bastante minério pra poder... Ajudar os personagens aqui. Ah... Vamos dar um save bolado aqui. Ah... No poço. Deixa eu ver... The pitch. Esse é o save que eu tinha dado antes de entrar no jogo, né? Ah... Vamos salvar... Esse é o save slot 2. Caralho. Tá, esse é o 1, não é? Não, esse é o quick save. Caramba, tô viajando. Ah... Vamos salvar aqui que eu não quero ter que perder os saves do começo do jogo. Vamos lá, Gendra. Ah... O quê? Ah... Almar não vem hoje. O quê? Ah... Mas temos que ir. Ah... Eu vou ter que arranjar outro Healer. Ah... Abra os seus olhos. Ela fica com raiva. Ah... Você pode vir dessa... Dessa vez. Assim que Almar estiver de volta, ele volta para o trabalho. Deixe-me saber quando você está pronto. Podemos ir. Vamos lá. Vamos lá, mas você trabalha comigo. Eu sou responsável pela sua segurança. Como devo te chamar? Discípulo. Ok, discípulo. Vamos. Ela, prepare-se para descer. Sério? Tô indo. Ah... Ok, vambora. Let's go. Tem prata no chão aqui? Ah... E aí? Porra. Ah... Ah... Deixa eu falar com essa mulher. Ah... Você vem com... Você vai com a Gendra, não é? Ah... Eu quero entrar também. Posso pegar seu lugar. Ah... Por que você não me dá seu lugar? Seja honesta. Como que eu durmo ali? Ah, ela tá chamando o Larik. Ih, mano. Eu vou ficar com o meu lugar. Fim da história. Se você não gosta, Larik pode fazer algo enquanto é isso. Ok, o Larik vai me bater se eu pegar o lugar da mulher. Vamos falar com a Gendra aqui. Então chegou a hora. Pegue suas picaretas e vamos lá. Podemos ir? Tô pronta. Vambora. Ah... Só pra ficar claro, eu não quero debates lá embaixo. Se eu te disser pra fazer algo, você faz, entendeu? Ah... Entendi. Não temos escolha, né? Cuidado. Temos terremotos todos os dias. Tá bom. É claro. Boa sorte pra vocês. Vamos lá. Vamos descer com a tocha. Eu tô com medo. Agora a descida começa. Prepare-se para suar. Maluco. Vamos descer. Malditos porcos. Esses critas vêm de... Eles ficam vindo sempre. Não tem como prospectar aqui. Temos que ir mais profundo. Como assim? Eu vou seguir ela. Por enquanto eu não vou explorar esse lugar, não. Ah... Ali. Deve ter alguma... Alguma... Prata pra cá. É muito perigoso lá embaixo. Mas o segredo é descer mais. Ok. Ah, tem prata pra cá. Ah... Caramba. Coletei cinco. Esses são veios de prata, discípulo. Você pega a esquerda, ela pega a direita. Não é a minha primeira vez aqui. Então você sabe que levem que é prata daqui. Quanto mais rápido você pegar, mais rápido você sai. E mais feliz fica o levem. Comecem. Caramba, doido. Ah... Ok. Maluca! Muita prata! Olha a quantidade de prata que tem aqui, cara. Se eu descer mais, eu vou apanhar. Não vou? Ah... Deixa eu vir aqui pra cima pegar a prata aqui. Beleza, mais uma aqui. Beleza, acho que acabou, não acabou? Peguei toda a prata que tinha aqui. Ah... Ah... Pode contar comigo. Acabou. Não tem mais prata aqui em cima pra pegar. Acho que eu já peguei o suficiente, já. Agora ela vai mandar a gente descer, não vai? Hum? Ah... Vamos ver. Não tem mais nada pra falar aqui. Vamos vir aqui pra baixo. Ah... Será que tem inimigo aqui? Caramba, bicho. Não tem... Que lugar grande. Olha isso. Morre, porco. Eu acho que... Eu acho que o céu... Eu tenho que voltar pra mulher lá, cara. Eu acho que eu não posso me distanciar da nossa guia. Vamos voltar pra ela aqui. Ela falou pra eu pegar a prata. Eu peguei prata pra cacete, já. Não tem mais nada aqui. Eu deveria explorar. Eu deveria ficar com ela. O jogo não falou nada. Eu desci. Acabou, né? Não acabou, não. Ah... Já pegamos... Ah, já pegamos tudo aqui. O quê? Já pegou tudo? Isso não é bom o suficiente. Não tem mais nada aqui. Não podemos fazer nada sobre isso. Então temos que descer mais. Do contrário, vamos ficar sem nada. Mas... É perigoso. Controlem-se. Eu tô aqui pra proteger vocês. Vamos lá. Ok. Não vou dizer nada. Não temos escolha. Vamos levar mais prata. Se não... Levem e vai chutar minha bunda. Sigam-me. Gendra. Eu sou a chefe do poço. Eu te digo quão fundo a gente vai. E aí vocês vão. Então preparem-se. Caralho. Vambora. Let's go, man. Eu não preciso usar tocha aqui. Tem duas personagens usando tocha já. Ah, essa comida dá o quê? Só regém. O que é isso? Um terremoto? Caralho. Fechou. O quê? Não. Estamos presos. O teto colapsou. Corra. Ah, fodeu, doido. Caralho. Meu braço. Machucou a mulher. Caralho. O teto tá caindo. Droga. Gendra, o que foi? Meu braço. Não consigo mexer. E meu peito. Ela respira pesadamente. Mal consigo respirar. Gendra não consegue mais lutar. Temos que sair daqui. Paro de reclamar. Eu ainda consigo. Vamos ver o curandeiro. Gendra precisa de um descanso. Ela aperta o peito. Não temos tempo pra isso. Vá. O quê? Eu não consigo admitir. Você é a chefe, mas ninguém pode deixar você aqui. Precisamos de você. Ahn. Cara. Ela tem razão. Você tem que nos tirar daqui. Eu não consigo. E ela também não. Você vai ter que assumir. Ok. Eu vou tirar a gente daqui. Ela fica... Ela geme de dor. Precisamos de luz. Lembre-se das tochas. Eu ainda tenho uns pergaminhos de feitiço. Leve com você. Lembre-se que pode usá-los quando estiverem perigo. Mas só um por vez. Ahn. E aqui tem... Cura pra você. Pode servir. E uma arma pra se defender. Por favor, vamos sair. Conseguiremos entrar mais. Mas é... Quanto mais escuro, mais perigoso fica. Mas não podemos estar tão longe do resto do poço. Se conseguirmos chegar mais perto da mina, os outros podem nos ouvir. Eu sinto muito dizer isso, mas vá na frente, discípulo. Não consigo mais te proteger. Você é a nossa última esperança. Então... Estamos atrás de você. Eu vou segurar dos critters com o meu shilling. Você está completamente sozinho. Caralho. Pera aí, doido. Ganhamos uma espada da Jendra. Ahn... É melhor do que a parada que eu tenho aqui, né? Eu acho que eu vou usar uma espada e um escudo nessa parte aqui. Ou não? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ahn... Vamos vim cá pra baixo. Ela vai atirar com o shilling dela enquanto eu bato. Um esqueleto. Deitado no chão está um corpo. Parece bem decomposto. Como se tivesse ficado aqui por muito tempo. Ahn... É isso, mas... Isso? Ela vai reconhecer o corpo? Anselmo. Antes de eu trazer ela para as Deep Mines, Anselmo e Elmar estavam conosco. Ahn... Você me falou sobre esse cara. Ahn... O que aconteceu? Anselmo, ahn... Foi emboscado por monstros. Eu tinha a situação sob controle, mas ele gritou e correu para as minas. Provavelmente ele se perdeu e morreu. Desde então não vimos mais ele. Até agora. Não acho que devemos ir para um lugar seguro ao invés de ficar aqui falando. Poderíamos acabar igual a ele. Calma. Tá com medo, gatinha? Ela tem razão, embora tenhamos que nos mover e sair daqui. Ahn... O que tem no corpo dele? Nada? Ok. Eu teria que explorar esse lugar melhor. Aqui para cima não parece ter muito inimigo. Parece que não tem inimigo aqui. Eu estou pegando uma saída de vento. Espera aí. Não... Então não vamos vir para cá, não. Então não vamos vir para cá, não. Mais um critê. A gente ganhou uma Iron Ball. Uma bola de ferro. Para quê? Vamos checar aqui. Nada para cá. Vamos usar o olho aqui. Não, nada para cá. Eu queria pegar a prata, né? Cadê a prata? É para cá. Opa. Tem que ter um caminho por aqui. Do contrário, não teria ar saindo por aqui. Ei, o que é aquilo? Outra pedra caindo? Aquilo não soou como uma pedra. Eu tenho medo. Parece muito maior. Eu não quero ir para lá. Discípulo, vá na frente. Estou atrás de você. Aquele bicho, galera. O que é aquilo? Cuidado! Nossa! Matou! 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 Caraca, a Ila morreu Caramba, morri Maluco Olha essa porra Cara, que bicho forte do cacete Doido, tá, vamos lá Eu preciso lutar com ele Com as minhas melhores armas, cara Caraca, que bicho ignorante doido Já vamos salvar aqui logo Que é perto aqui Vamos lá Caraca, cara Que bicho forte, cara Você tá maluco Vamos vir aqui ver se tem armadilha pra usar nele Eu posso jogar a faca Eu posso usar a faca de jogar nele, né Joga uma vinha aqui Envenenando o inimigo Vou jogar no pé dele Vamos lá Eu acho que se eu matar ele mais rápido A Ila, ela não morre não Ou ela cai no chão Vamos lá Vamos lá Joguei a trap nele, galera. Tá morrendo. Caramba, morri? Velho, de novo. Eu não consegui bater nele. Você tá de sacanagem comigo, né? Dá pra matar esse filha da puta, mas eu não consegui bater por algum motivo. Meu ataque não saiu ali. Cara, a melhor coisa que a gente faz aqui é sangramento e porrada. E a trap ajudou a armadilha. A venenosa, no caso. A de prender com o roots é uma merda. Mas a venenosa é perfeita. Vamos usar essas adagas aqui? Já tacar três adagas no filha da puta. Vamos lá. Caraca, que bicho forte do cacete, velho. Eu errei um feitiço no começo porque ele me empurrou. Me estunou. Toma, veneno. O que é isso, cara? Filho da mãe! Morre, cara. Caralho! Caralho! Faltava uma porrada só, bicho. Que bicho ignorante, cara. Vamos lá de novo. Vou ter que botar a porra da trap de novo aqui. Como é que pode, cara? Uma porrada só que faltou. Bota isso aqui. Vamos lá. Salva essa merda. Eu tenho dois... Eu tenho dois Magic Missiles. Eu preciso... Deixa eu ver. Eu preciso... Tacar isso aqui na hora certinha. Vamos lá. Porra... Eu tenho como esquipar essa merda, não? Toda hora tem que ficar vendo isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. morreu filho da mãe, cara bicho forte do cacete, cara maluco conseguimos caralho matamos a desgraça do bicho a saída não deve estar longe não agora que a gente matou essa porra faca de atirar aqui não tem mais cura, galera nós não temos mais cura temos a carne aqui mas cura a gente não tem vamos lá será que vai ter mais um? acho que não vai ter mais um, não tomara que não tenha mais um opa prata silva tô pegando bastante eu tô com bastante prospecting agora que eu tô vendo eu não craftei nada ainda jogando tem alguma coisa aqui escondida olha a parede a pedra parece instável não é dali que tá saindo ar dá pra tirar as pedras da parede ah lá vamos embora ae, chegamos aqui subimos conseguimos você nos salvou se não fosse por você as coisas seriam dado muito errado, cara eu nunca mais vou voltar lá pra baixo Gendra ela sobreviveu ela sobreviveu vocês estão bem? graças às divindades como vocês estão? tremendo ah, inteiros o que aconteceu? nós sobrevivemos isso é tudo que importa tivemos um encontro com uma pedra e eu não pude mais performar meus deveres não teríamos conseguido chegar aqui se não fosse pelo discípulo mas fizemos outro acesso às minas talvez com muito mais prata nós teríamos encontrado de outra maneira você pode descansar agora discípulo você foi bem poderíamos usar pessoas como você aqui fale com Kylian no acampamento dos Remnants diga a ele que eu te mandei e diga a ele que agora você pode subir aos quarteirões mas ah lá vamos cuidar das suas feridas Gendra caralho conseguimos escape das deep mines no acampamento dos Remnants escapamos já podemos sair daqui caralho conseguimos doido conseguimos ah deixa eu falar com a Gendra você nos salvou ahn ok se eu quiser me tornar um Remnant eu posso eu posso falar com Kylian ah lá tá todo mundo me agradecendo nada mal obrigado eu tô viva não é muito mas eu te devo ahn não teremos conseguido sem você felizmente estamos a salvo caraca ela me deu prata doido e aí trustee ahn me mostre como melhorar minha força eu já aprendi já porra eu vou pegar destreza depois pra gente dar crítico eu vou pegar tipo 20 de força e uns 15 de destreza por aí ah lá mano os mineiros tão tudo tão tudo maneiro comigo agora porque eu resolvi o problema deles ahn ahn eu tenho que descobrir quem é que fica roncando a noite né você tem algo que faz menos barulho ahn o barulho do poço ahn talvez eu possa dar o item de eu posso entregar o item que impede o barulho pro cara né mas acho que ele não vai querer ahn isso é juicy fried juicy meat ah eu prestei umas carnes que eu não tenho hmm sting meat faz o ensopado do argilo eu não tenho mais carne pra fazer vou fazer essa daqui ahn vamos ver um negócio aqui agora antes da gente ir embora galera sono de beleza ahn andrick quer que eu que eu cuido que eu cuide de olf pra ele toda noite em bunker house olf ronca tão alto que andrick não consegue dormir quem é olf ahn espero que você tenha aprendido sua lição não vai tirar mais prata de mim ah lá ele aprendeu trazer justiça ao poço bom cadê esse tal de olf sobre esse tal de olf ah eu tenho uma eu tenho uma proteção de ouvido pra você toma aí ele examina a proteção de ouvido coloca a mão na cabeça cara como que eu nunca pensei nisso ele coloca a proteção de ouvido e fala diga algo olá o que você tá falando pode me ouvir o que você não devia me dar uma prata diga de novo ah funcionou cara ele tira a proteção de ouvido eu não ouvi nada obrigado cara nem mesmo o ronco do olf vai me acordar a noite ah lá eu prometi prata pra você toma aí caralho conseguimos aqui graças a você agora eu vou conseguir sonhar conseguimos fizemos todas as missões aqui de baixo todas 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 agora eu posso me tornar um membro dos remanants se eu quiser vamos subir não precisamos mais ficar aqui meus amigos temos prata o suficiente pra ir embora eu realmente tô gostando da história desse jogo hein ei você aí tá tentando ir embora sim muito bem me dê metade da sua prata toma caralho 43 de prata meu amigo quanta prata eu tinha pra dar 43 pra ela eu tô 48 eu tinha prata pra caralho pra caralho beleza conseguimos agora eu vou ter que avisar pro maluco que o amigo dele não quer ir embora e e vou ter que voltar pra cidade e fazer a missão dos gladiadores lá né tem muita coisa pra ser feita agora não acabou o que você quer eu gostaria de barganhar com prata o que você vende aí uma faca um escudo decente esse machado é de duas mãos o dano dele é 25 olha deixa eu ver pay with coins pagar com moedinhas vende isso aqui vende essa adaga aqui vende essas bronze swords aqui deixa eu ver simples link shot jagged bronze knives 40 22 peraí não isso é uma bronze sword então vende eu vou ficar com as paradas aqui por enquanto eu não vou vender todas não coloca lixo aqui vamos lá barter peraí eu poderia comprar mais coisa mas o machado parece bom o escudo também mas o machado será que ele aceita prata deixa eu ver ah ele aceita vamos lá pronto vende uns negócios ruins aqui eu posso usar? posso esse machado é melhor que o meu esse daqui eu não posso usar ainda two handed 40 de proeza não posso usar o machado com 40 de proeza mas definitivamente eu posso usar esse machado aqui esse machado aqui vai ser bom não tem mais ninguém aqui pra eu conversar não e aí quem é você? você não tem negócio aqui o que tá acontecendo aqui? nada nada? tem cera no ouvido cara? se alguém pensou que você fosse um bom guarda achou errado certo então seu trabalho é proteger nada certo não consegue falar nada além de certo? sim então você realmente conseguiu cala a boca pra quem você diria algo assim? ordens do levin não deixar ninguém entrar aqui proteger qual coisa aí? ela morde o lábio para de olhar pra sua cara e vai embora ela manda eu ir embora caralho, velho ela manda eu ir embora filha da puta eu posso roubar? eu posso roubar mas eu não vou roubar não o pessoal trabalha tanto aqui que não vale a pena roubar o pessoal daqui realmente é trabalhador não tem ninguém aqui eu poderia entrar no escritório do cara e fazer a ah, não tem como dar lockpick aqui não tem como passar o rodo aqui não acho que eu vou embora então eu já posso ir embora do acampamento dos heroes eu fui atacado por bandidos no caminho droga pensei que eles tivessem ido embora perseguimos eles alguns dias atrás eles são uma praga eu poderia cuidar dos bandidos sem a arma correta e equipamento eu não tenho certeza eu posso ficar do seu lado durante a batalha você é engraçado se eu expulsá-los o que eu ganho? você realmente pode expulsar os bandidos eu te dou 80 de moeda mas 80 moedas não valem sua vida né cara? você parece cansado de vez em quando eu fico aqui muito mais tempo do que necessário por que que você tá aqui? como eu posso dizer eu disse umas coisas pro Levin que não foram legais e ele me colocou aqui na porta ah beleza eu não vou mais falar sobre o Levin de novo pelos deuses eu juro tá bom se eu me livrar dos bandidos eu ganho dinheirinho disse o cara ali será que eu vou precisar realmente ó o que que é isso aqui? essa marca na pedra é um aviso é um aviso de que? é um aviso de que tem o que aqui? ah é um aviso de que tem esses bichos aqui mano sai 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 será que dá pra matar? não eles são muito fortes eu não vou lutar com ele sozinho não esses bichos são ignorantes esses bichos aqui são aqueles bichos lá que... ei caralho o cara vai me ajudar olha esse cara filho da mãe cara será que eu consigo a ajuda de alguém pra ir embora? deixa eu falar com o Motec de novo será que o Motec me leva embora daqui ou eu preciso ir embora sozinho? o foda é que se eu entrar na mina a mulher vai me cobrar vamos beber água pra encher a vida aqui vai não encher a vida não? eu jurava que beber água enchia a vida tá? bom vamos voltar a pé então agora que eu me lembrei se eu entrar dentro da mina a mulher vai me cobrar a mulher vai me cobrar dinheiro a mulher vai me cobrar dinheiro de novo deixa eu colocar essa armadura aqui acho que tanto faz a outra dá mais armadura a roupa de mineiro dá mais caralho vamos lá eu tô indo embora tchau talvez eu devesse usar uma tocha aqui vamos lá tá bem escuro it's kinda dark eu não quero ter que lutar com aqueles bichos novamente vou passar por baixo aqui olha lá a madeira pegadas? por que pegadas aqui? eu não me lembro de pegadas nessa direção aqui galera ah eu não vim junto eu não vim sozinho né quem veio comigo quem veio comigo foi o cara me guiando então eu não sei eu não sei se eu deveria vir pra cá uai uai as pegadas dão pra onde doido? caralho dão pro ninho dos bichos cara minério esse cara morreu você tá diante de um corpo severamente desfigurado um pedaço de carne que foram mordidos pra fora quem quer que tenha morrido aqui reentrou no ciclo da natureza da comida examinar você examina o corpo de perto mas não reconhece a pessoa não tem muito do rosto sobrando machado caralho machado bom ainda hein olha isso cara vou pegar o ovo aqui vai dar pra vender caralho esse era o ninho dos snap dos snap tours aquelas criaturas que a gente encontrou lá em cima 20 olha isso cara eu comprei um machado veio outro esse é mil vezes melhor que o meu caraca deixa eu ver onde eu tô certinho eu tô bem aqui a estrada é pra baixo mas se eu subir aqui ih tudo queimado aqui é um daqueles lugares eita que que é isso que que é isso nossa olha o dano que o cara dá em mim cara é um espírito essa porra eu não tenho como lutar aqui não esse lugar é tipo muito nível alto velho caramba sai fora ah quem tiver assistindo o vídeo comenta se inscreve hype a ele pelo celular aí eu nunca peço essas merda aí porque não faz diferença mas quem tiver quem tiver assistindo e quiser ajudar o canal e tiver gostando do jogo comenta aí se inscreve faz todo o ritual o ritualzinho de sempre eita porra sai nossa tá cheio de snap tour aqui eu tenho que voltar pra estrada cara esse gente vai me comer ah essa marca aqui significa snap tour né beleza vamos fazer o seguinte aqui em cima caveira aqui tem snap tour beleza então eu não vou vir mais pra cá o negócio é o seguinte aqui tem umas escritas o que será que esse deus aqui aceita terra nos dê vida e alegria deixa que sua música ressoe pelas colheitas blá 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 música será que se eu tiver alguma música não é isso o que será que a terra gostaria um ovo não se eu colocar a oferenda correta será que prata funciona não não é prata não é nada disso não é ferro não é nada eu vou descobrir depois o que que esses santuários aqui significam provavelmente eventualmente eu direi eu descobrirei vamos vim cá pra baixo vamos dar uma olhada nessas ruínas aqui que a gente não olhou porque a gente veio veio reto junto do cara naquela vez mas tem umas ruínas aqui ó deixa eu ver tô chegando perto parecem ter bandidos aqui ou não tem nenhum bandido aqui não tem barulho de monstro aqui barulho de bicho o que é isso bandido toma caramba ele é muito mais forte do que eu doido vem desgraçado caramba ele é muito mais forte do que eu esse bandido ele tem um machado decente mas ele é ele não só isso ele é mais forte mesmo caraca sai fora bicho não não caralho porra eu vou voltar aonde cara não eu não eu não quero voltar beleza eu vou beleza beleza eu espero que eu tenha pego o item aqui beleza eu peguei o item aqui caralho velho olha onde eu voltei cara tá de sacanagem comigo né vamos ter que voltar e olhar de novo as coisas lá porra vamos marcar aqui caveira tem caveira aqui também tem inimigo aqui mas vamos lá dá pra passar não é impossível sai porra tá me perseguindo até o inferno olha isso cara os passarinhos me perseguindo cara chega né caralho me perseguindo até o inferno será que eu consigo matar esses bichos aqui vamos salvar aqui essa merda vamos lá dá pra matar tirando uma égua pronto pronto beleza acabamos com o bicho não tem comida pra comer eu queria comer uma comidinha deixa eu ver vou ter que usar essa life blossom em combate daqui a pouco pega a flechada aqui que tá aqui aqui é o acampamento dos bandidos com certeza né motivo de ter os cachorrinhos ali deixa eu ver aqui pra cá pra cima não tem nada não e nem me interessa sinceramente vamos ver só o que tem aqui um espelho caramba tem alguma coisa escondida aqui essas pegadas dão em algum lugar deixa eu oh fudeu sai caralho sai meu amigo sangramento e agora nossa cara como é que luta contra dois bandido me prendeu na teia vai se poder vou te prender aqui também prendi também otário filha da puta tô morrendo cara caralho como é que mata esse cara prende na trepe filho da puta me jogar pedra caralho como é que mata isso aqui velho eu vou correr ah tô preso saí do combate saí do combate entre aspas vou vazar daqui velho deixa o meu boneco curar aqui sai fora caralho bandido forte da porra cara eu consigo matar um só dois não dá não morri morri vem maluco prendi dois não dá não cara caralho cara que merda cara que merda tudo nesse jogo é pra matar você tudo olha isso cara dois bandidos cara eu tô o jogo salvou aqui caralho o jogo salvou aqui em cima tem um negócio secreto aqui o que aconteceu aqui cara porra o que aconteceu aqui velho apertei o negócio aqui não não ah os caras estão ali dentro eles não me veem aqui fora ok ok menos mal eu acho que eu vou voltar aqui depois cara eu não vou ficar aqui agora não galera eu vou marcar isso aqui com ó já tá marcado acho que eu vou voltar aqui depois maluco sai fora cara eu preciso de armadura pra enfrentar esses inimigos aí eu preciso de alguma armadura pra enfrentar inimigo inimigo tipo esses caras aí né talvez no acampamento dos reminents eu ganhe alguma peça de roupa de armadura porque eu não tenho nenhuma o que aconteceu aqui a pedra tá coberta de sangue e aconteceu alguma merda aqui e aconteceu alguma merda vamos ver um corpo aqui foi bandido essas porra a pessoa tá sem pele skin eu não sei o que é isso pele queimada pelo sol sei lá a orelha esquerda dela tem um brinco e o cabelo dela é loiro examinar a cabeça você descobre que a cabeça tá ferida a pessoa perdeu muito sangue a ferida obviamente foi a causa da morte tentar identificar o falecido a pessoa parece familiar pra você Aldo Mercador lá do acampamento dos Remnants as feições dele os olhos deve ser ele examinar o corpo mais perto segurando o seu prendendo a respiração você examina o corpo mais perto o braço dele tá pálido com uma cicatriz mais velha e bem curada olhar os bolsos do falecido carne caramba doido caralho mataram o maluco lá o mercador lá deve ter alguma coisa aqui pra cima pra gente olhar a gente não olhou daquela vez porque a gente não teve tempo quem será que matou o nosso mercador será que foram os bandidos dentro daquela casa ali a chance de serem aqueles bandidos é bem alta né talvez se a gente matar os bandidos vai ter um bilhetinho pra gente olhar o que tem aqui um ninho caraca com a Aldo Ring mais 3 de força que isso cara perfeito olha isso olha o jogo está o jogo está sorrindo para nós vamos descer embora dessa merda aqui vamos voltar pra cidade já estou perdendo muito tempo aqui cara mas é que a exploração desse jogo é muito legal né o fato de não ter um minimapa e você ter que marcar com tinta os lugares são perigosos faz você querer explorar direito as coisas né aqui não caramba tem névoa nessa merda cara que isso jogo esse lugar aqui eu não tinha vindo essa estrada bifurcou pro outro lado não é pra cá não acho que é pra cá é pelo rio é pra esse lado aqui não é é pra cá é pra cá caramba eu tô perdido peronomucho perdido peronomucho pra cima eu não vou pra cima deve ter ah pra cima deve ter alguma coisa que eu não olhei não é deve ter algum templo alguma parada que eu não olhei lá em cima aqui tem um negócio pra gente olhar ó vamos subir por mais por mais desvio que pareça ser ah não tem como tem como subir aqui não pra subir aqui tem que pegar uma estradinha ali já que não tem como subir do jeito que eu quero hum aqui eu não tinha entrado aqui eu acho que não tem problema aqui tem animais só tem uma lança aqui vamos ver se dá pra fazer comida aqui dá pra fazer o ensopado do cara só que eu tô sem cura né eu tô sem poção tô sem healing ointment precisa de healing plant pra fazer hum não tem mais nada que eu possa fazer aqui hum hum pra baixo tem coisas pra olhar também mas eu não vou vão vazar será que o jogo salvou mano opa que isso que isso cara caramba um stash cheio de ídol aqui cara uma espada de uma mão poderosa hum igual a minha que a da djendra é melhor né hum uma lança aqui tem healing plant pra fazer cura caiu até trap velho caiu até uns itens bão aqui ah caiu uma bolsa de moeda vamos ver 50 moedinhas dentro da bolsa caraca eu não sabia que dava pra achar item assim achar uns stash venham criaturas venha vamos vir aqui na fogueira fazer umas poções de cura porque eu não sei se a gente vai morrer no caminho nunca se sabe cadê meus healing ointment é foda que você vai fazer uma né é sacanagem aí é sacanagem vamos lá beleza vamos comer a comida do argilo que aumenta a vida máxima e vamos descer eu não vou mais ficar enrolando eu vou direto pra cidade agora depois eu venho pra cá pra cima e exploro aquele pedaço ali que eu disse que eu ia olhar mas agora não chegando na cidade a gente pode fazer a quest do gladiador de pegar o machado dele e ganhar uma grana deixa eu ver um negócio South Remnant East Woodcutters ah peraí e se eu fosse nos lenhadores primeiro vamos no lenhador primeiro falar pro cara que o amigo dele não vai mais sair de lá da mina pra ver o que que vai rolar aí a gente encerra no acampamento dos Remnants porque eu não sei o que que vai rolar depois que eu avisar pro amigo do cara que o cara não volta mais eu não sei o que que o cara vai fazer será que ele vai abandonar os lenhadores tá todo mundo dormindo não tá cadê o cara que ficava aqui é o cozinheiro não é acho que eu vou dormir até de manhã aí todo mundo vai aparecer aqui 4 da manhã 8 da manhã vamos lá porra tá sempre chovendo aqui nessa merda cadê o cara sangues laria bombos cadê o maluco que ficava aqui os NPCs esse jogo vira e mexe desaparecem é complicado isso aqui pra cá o cara não vai estar aqui é onde os lenhadores ficam ele é cozinheiro filha da puta plan não não é esse cara não não é esse cara esse cara é o machadeiro mano cadê o cara cadê o cozinheiro eu acho que ele tá consertando a ponte eu acho que ele tá consertando a ponte vamos vir aqui eu acho que ele tá participando da do conserto da ponte deixa eu ver aqui filha da puta deve estar aqui pra baixo é agilo é ele mesmo eu encontrei eu me encontrei com o gero ele tá no acampamento dos reminents o que ele falou como ele tá ele ele tá dentro do poço lá dentro então ele não quer cozinhar ele tá usando as mãos isso é engraçado na verdade tudo que ele queria fazer era cozinhar ele disse que queria ganhar moeda primeiro moeda? o que ele poderia fazer? ah, espera um minuto ele sempre tava falando em fazer sua própria taverna e cozinha provavelmente é mais fácil conseguir isso no acampamento dos reminents de qualquer maneira obrigado por olhar o meu amigo eu vou sair daqui assim que eu tiver uma chance ok, fizemos a quest fizemos a quest rogue friend deixa eu ver uma parada aqui dos talentos sobre axe fighting o que ensina é o gra o próximo treinador eu queria aprender eu queria aprender o seguinte como que eu sei se eu tenho proeza deixa eu ir no cara ali que é o treinador deixa eu vir no plan que é esse cara aqui me ensina a lutar com o machado vamos pegar aqui agora eu vou pegar crítico vou pegar uns 15 de crítico ok vamos vazar vamos ir direto pro acampamento lá não tem mais nada pra ser feito aqui galera interessante a quest ela só encerrou mesmo eu pensei que fosse ter uma recompensa mais uma espécie de diálogo mais interessante parece que ele entendeu que o amigo queria dinheiro e aceitou beleza o cara não é burro no acampamento dos remnants você ganha dinheiro no acampamento dos lenhadores você não ganha dinheiro então é realmente mais inteligente ficar no acampamento dos remnants caso você queira grana você ganha prata dinheiro e você vai embora a hora que você quiser quer dizer não a hora que você quiser né quando você tiver prata o suficiente oi voltei jola ei voltei jola tá eu já posso falar com os caras eu posso me juntar aos remnants mas eu não vou me juntar aos remnants eu preciso fazer a quest wanna bet eu preciso subir eu vou ver Ivera ah Levy mencionou você você pode passar obrigado Ivera agora eu posso ir olha essa estátua aqui tão gay agora eu tenho que falar com alguém aqui em cima quem é você maluco Kylian ah ah eu vi que você esteve lá e salvou a vida da Gendra nada mal Levy me escreveu sobre você você ganhou amigos poderosos acho que poderíamos usar você uma tempestade se aproxima uma batalha precisamos de todo mundo especialmente quando se trata de usar uma espada talvez você já tenha ouvido falar de mim sou Kylian e eu decido quem é aceito nos Remnants ah porque eu me juntaria aos Remnants se você já olhou em volta e não está convencido eu persuadiria você oferecemos proteção em uma comunidade forte acima de tudo um lugar para ficar ah tão esquecido pelos deuses esse lugar se chama Drova ah a batalha vai ser para sair da prisão chamada Drova Gero já nos mostrou o caminho esse não é um lugar um mundo pacífico mas uma prisão estamos trancados nele ah esse não é o mundo que esperávamos temos que sair dele as divindades não trazem nenhuma salvação não nos elevam elas fazem o que querem não elas nos oprimem nos espremen são nossas algemas Gero vai nos mostrar o caminho para fora do mundo e logo tudo será tudo será tudo será tudo vai tudo virá logo será nossa hora mas para cumprir isso precisamos de valentes e bravos guerreiros como você o que eu tenho que fazer para me juntar você tem o meu voto ah tá agora é preciso do voto do Boris ou Eugene ok ah tá eu não quero me juntar você não cara foi mal aqui é o ferreiro vamos falar com o ferreiro pegar uma quem é esse cara Lyndon tô procurando alguém do lado de fora quem você quem você tá procurando eu perdi uma certa lista consiga pra mim que eu falo bem de você com o Boris a lista está em algum lugar no Friedel vá pelo portão vire à direita e você vai encontrar quem é Friedel o cara que empresta a moeda ok ok parece perigoso porque você não pega não consigo brigar não posso brigar com o Friedel senão o Boris vai se envolver hum ok tá bom eu vou achar essa parada pra você tá eu vou te ajudar daqui a pouco eu pego eu preciso realmente fazer as missões pra ganhar dinheiro né vamos falar com o maluco aqui ah olha só carne fresca no acampamento eu sou Bardock eu consigo fazer armas eu amo armas você deve sempre ter uma boa arma do seu lado o Barry precisa da arma dele pra luta ah sim eu quase esqueci do machado ele quer a arma dele sem ser amolada pra ter desafio hum parece bem o Barry aventureiro só pega a arma tá na mesa ali ok ele me ensina a fazer smithing se quer aprender blá 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 vou te ensinar a usar iron sem moedas aqui caraca eu gostaria de aprender eu não tenho ponto puta merda não tenho ponto eu paguei o cara mas eu não tenho ponto cara ah eu sou um animal velho agora não tem moeda vou vender meus lixos pronto como é que eu faço pra destruir os machados que eu tenho aqui velhos ah dá pra usar isso aqui vamos ver o que dá pra fazer aqui dá pra fazer dá pra fazer ferro interessante eu não tinha descoberto ainda um smelter vamos esmeltar toda a nossa prata perfeito ó dá pra fazer throwing knives com uma workbench legal vamos lá vamos ver essa última luta depois eu exploro essa parte de cima aqui do acampamento dos caras eu não olhei aqui em cima depois eu exploro aqui eu peguei o machado do Barry vamos devolver o machado do Barry e o Barry vai lutar o Barry é um merda ele já tá envenenado pela carne da mulher e ele vai tá com o machado cego vamos foder com esse maluco e aí a mulher vai ganhar a bosta e eu vou ficar feliz consegui o machado dele vou falar com ela não dá pra falar nada com ela é aqui eu di o Barry tá lá em cima eu me esqueci ele tá lá no acampamento dos guerreiros esse lugar é difícil de se movimentar ainda bem que eu decorei o Barry tá ali vamos salvar antes pra não dar merda vamos lá Barry trouxe seu machado pega seu machado Barry excelente eu posso cortar corpos como se tivesse com uma faca quente na manteiga agora eu tenho tudo que eu preciso pra batalha você pode deixar o próximo e saber vamos falar com os próximos que a luta vai começar será que ele vai morrer eu não queria matar um cara por causa de dinheiro mas vamos lá já fiz tanta merda já fui escravizado eu gostaria de apostar na batalha quanto gostaria de apostar 50 a maioria das pessoas apostam no Barry só algumas pessoas apostam no Gra eu vou apostar no Gra sim vou apostar no Gra vamos lá Gra e Barry estão prontos pra batalha ambos relataram a mim vamos começar logo sangue será espirrado cedo vamos lá a luta vai começar pela manhã e a plateia deve estar lá vamos ver juntos caraca vai ser foda eu quero ver a luta a batalha que todos estavam esperando o grande Big Barry vai enfrentar o herdeiro de sangue Gra será que Gra consegue encontrar sua poça ou Barry ainda é superior descobram só que hoje a noite será um banho de sangue sangue e ferro vamos lá não leve pro lado pessoal Gra hoje é o meu dia pra ser justo que isso seja uma justa e honrada batalha eu tenho minha esnaga de volta Barry você deveria fugir enquanto pode ele bate um braço no peito sangue e ferro maluco gritou conseguem ouvir pessoas esse é o silêncio de quando um ferro encontra o metal de quando o metal encontra o outro e eles batem e o sangue espirra logo logo a batalha vai começar agora ah lá o cara tá com dor de barriga tem algo errado com a minha arma ah meu estômago ah lá o cara vai vomitar caraca maluco olha a luta eu não acredito que o Gra perdeu eu não acredito que o Gra vai perder maluco você acredita em milagres e o vencedor é o Barry caralho o Gra perdeu todo mundo que apostou pode pegar o pagamento eu acabei com a minha grana eu aposto cara eu fiz de tudo pro Gra ganhar próximo seu filho da mãe você apostou você perdeu você tem que tá ciente disso e como você sabe você tem que pagar a dívida acontece que bom isso é bem ruim pra você você vende acontece que isso é muito ruim você vence alguns perde outros melhor sorte da próxima vez caralho velho mulher filha da puta ei seu idiota eu queria que você consertasse a batalha você não fez nada eu vou falar pro Boris sobre você que filha da puta eu fiz o que ela mandou eu fiz o que ela mandou velho eu fiz o que ela mandou cara eu sabotei o cara eu ferrei o machado do maluco eu dei dor de barriga no cara porra que mulher ah mano ah mano ai não bom eu vou encerrar por aqui galera eu tô pobre agora 76 só de grana fui eu vou encerrar por aqui 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 eu vou encerrar por aqui